Música Não, já não posso mais O que sinto no vento, meu Deus, é demais Não, já não posso mais O que sinto no vento, meu Deus, é demais Dizem que coisa bonita é sofrer sem vento amar Mas quem é que há dica de um colinho pra chorar Um abraço à mão, amiga, quando a vida não dá pé Não, já não posso mais O que sinto no vento, meu Deus, é demais Não, já não posso mais O que sinto no vento, meu Deus, é demais Quem não ama é quem não chora Quem não pende, por favor E por isso, nessa hora Peço pelo seu amor A saudade me devora Mas não largo a minha fé Não, já não posso mais O que sinto no vento, meu Deus, é demais Não, já não posso mais O que sinto no vento, meu Deus, é demais Se é sofrer do que se aprende A fazer por merecer Quem de fato compreende Pode agora agradecer E a tristeza vai embora E a tristeza vai embora Na virada da manhã Não, já não posso mais Não, já não posso mais O que sinto no vento, meu Deus, é demais Não, já não posso mais O que sinto no vento, meu Deus, é demais Não, já não posso mais O que sinto no vento, meu Deus, é demais Já não posso mais, já não posso mais Já não posso mais, já não posso mais Já não posso mais, já não posso mais O que sinto no meu bem é de nada O que sinto no meu bem é de nada Nasce, remexe, rebola, bola, revela A sorte oculta, a sincera do meu amor Ama, reclama, me engana, fama, sacana Para na cama, a aurora do meu amor Sente, ressente, se sente sinceramente A mente, mente sincera do meu amor Traia, me saia, me caia, sai, envolvente Me despe a cara gostosa do nosso amor Sinto, portanto, galope alto, fagueiro Fazer o tombo pra dentro do nosso amor Nasce, remexe, rebola, bola Se entrega, se entrega, se será clara Sem vergonha, esse amor Canta, se entrega, não fala nada Se sente corpo integrado Com a vida e esse amor Com a vida e esse amor Nasce, remexe, rebola, bola, revela A sorte oculta, a sincera do meu amor Ama, reclama, me engana, fama, sacana Para na cama, a aurora do meu amor Sente, ressente, se sente sinceramente A mente, mente sincera do meu amor Traia, me saia, me caia, sai, envolvente Me despe a cara gostosa do nosso amor Sinto, portanto, galope alto, fagueiro Fazer o tombo pra dentro do nosso amor Nasce, remexe, rebola, bola Se entrega, se será clara Sem vergonha, esse amor Canta, se entrega, não fala nada Se sente corpo integrado Com a vida e esse amor Basta, remexe, rebola, bola, revela A sorte oculta, a sincera do meu amor Ama, reclama, me engana, fama, sacana Para na cama, a aurora do meu amor Sente, ressente, se sente sinceramente A mente, mente sincera do meu amor Traia, me saia, me caia, sai, envolvente Me despe a cara gostosa do nosso amor Sinto, portanto, galope alto, fagueiro Fazer o tombo pra dentro do nosso amor Nasce, remexe, rebola, bola Se entrega, se será clara Sem vergonha, esse amor Canta, se entrega, não fala nada Se sente corpo integrado Com a vida e esse amor 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 Obrigado.